E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel, e hoje a gente finalmente vai reagir ao novo clipe da Kim Petras pra música Alone. Esse é o primeiro single oficial do novo álbum dela, por uma grande gravadora que agora vai sair, tá? Essa música também é um feat com a Nicki Minaj, dividiu um pouco as opiniões aí nas redes sociais, porque nem todo mundo achou que o sample foi bem usado. Inclusive, aqui no canal eu comentei muito sobre isso, fui um pouco criticado, mas depois as pessoas entenderam o que eu quis dizer quando eu postei aquele trecho lá no meu Twitter sobre o que eu meio que esperava daquela música quando eu ouvi ela a primeira vez, tá? Então hoje a gente vai ver o clipe, vamos desconsiderar tudo o que foi falado naquele vídeo lá e a gente vai analisar hoje o visual que ela vai entregar nisso daí, que pelo jeito tá super legal. Mas antes, não posso esquecer, né? Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte aí da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood e cinema, e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente, tá? Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por acaso você ainda não conhece, clica no link que tá fixado no topo dos comentários ou na descrição desse vídeo pra você ser redirecionado e conferir tudo. É uma mais linda que a outra. Ok, então bora começar isso daí. Ó, nossa, a produção do vídeo já tá de outro nível. Ok. Ó. Oh, man. Essa cena, sabe o que que tá me lembrando? Na hora que apareceu ela segurando o clarinete. Não tô louco. Olha a passagem da cena, não tô louco. É aquela música Destination, que tinha um videoclipe no Summer Electro Hits. Não tô doido. É sim. Ó, o Product Placement, que o clipe tem que se pagar. Linda. Linda, ó. 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 Kylie Minogue's Exercise. Gente, que clipe lindo. Ai, linda. Gente, que tudo. Nossa, ela tá maravilhosa. Clipe da carreira, né? Essa cena aqui, nesse fundo branco, tá parecendo um outro clipe de música eletrônica também, antigo. Olha que linda essa cena da Nicki. Não, a entrada da Nicki é um momento, gente. Don't You Think About It é o nome da música. Essa cena dela de enfermeira também parece outro clipe. Satisfaction do Benny Benassi. Ah! Olha lá, ó. Satisfaction, de novo. A mulher treinando. Ai, nossa. Pelo nível das referências, o clipe tinha... A música tinha que ter sido melhor. Bom, gente. O que eu achei do videoclipe, né? A gente percebe que a Kim, ela seguiu aquelas referências que ela havia dito que o próprio álbum ia abordar, né? Que era muito Eurodance, aquela coisa mais anos 90, dessa cena da música eletrônica europeia, né? Ela ia entrar muito dentro disso. E quando a gente analisa o clipe, a gente percebe que ela realmente pegou umas referências, assim, dos clipes de Summer Electro Hits, né? Então, ela tá sendo coesa. Uma pena que a música não valoriza o clipe, né? O clipe é melhor que a música. Então, essa daí é uma das coisas que eu percebi aqui. Mas, assim, tô muito feliz pela Kim. Tô amando que ela tá conseguindo lançar uma música que ela fique feliz lançando. Como eu disse, é apenas uma opinião que eu expresso aqui. Não significa que o que eu digo signifique a mesma coisa pra você. Tá tudo certo se você discordar de mim. Mas o videoclipe não tem o que dizer, né, gente? Impecável. Uma produção fabulosa. Comenta aqui o que você achou que eu quero saber sua opinião, tá? Ó, um beijo. A gente se vê no próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!